Fala seus doidos, tudo beleza? Aqui quem tá falando é Thiago Franca. Tô aqui pra gravar mais um vídeo. Hoje eu diria que eu não trago nada de especial pra vocês porque eu não tinha nada planejado pra hoje. Na verdade eu nem tava muito afim de gravar nenhum conteúdo. Eu só acabei vindo gravar esse vídeo aqui pra não ficar assim sem postar no domingo que eu acho que domingo é um dos dias mais fortes mesmo, se não mais forte de conteúdo no canal. Eu sempre postei muitos vídeos de Peugeot. Não sei se você me acompanha há muito tempo, mas assim eu sempre fiz o possível pra trazer um, dois vídeos falando de Peugeot, falando de problema, falando de solução, falando de sugestão, dicas. Eu passei por diversas situações com o Peugeot 206. Há um bom tempo mesmo ele já tá parado aqui. Poderia dizer que ele tá meio que abandonado, né? Tô com um probleminha no alternador. Não fui atrás de resolver porque mexer no alternador acaba saindo muito caro. Até porque se fosse pra arrumar o Peugeot, cara, se ele estivesse rodando hoje eu já teria vendido ele, tá? Eu queria deixar isso bem claro pra vocês. É um carro que eu gosto muito? Cara, é o melhor carro que eu tive prazer de dirigir. Eu dirigi uns outros carros, lógico, assim, tô dizendo isso meio que por cima porque, na verdade, assim, eu não dirigi muito os carros pra mandar a real. Tipo, vamos por aí que eu dirigi uns 10, 15 carros na minha vida, diferentes. E o que eu curti mais dirigir foi um Prisma 2019, se eu não me engano. Era 1.4, tinha banco de couro completinho. Acabei pegando carro pra viajar e foi uma experiência incrível. Se eu pudesse ir hoje, com certeza eu compraria um desse carro, se fosse uma opção, né? O vídeo de hoje, cara, eu tô gravando mesmo só pra bater um papo com vocês, pra fazer esse desabafo. Não é a primeira vez que eu desabafo com vocês, tá quente aqui, cara? Eu fechei as portas, fechei os vidros. É pra ficar meio que um pouco mais reservado o conteúdo, pra não ficar falando e ninguém ouvindo. E é justamente isso, né? Probleminha no alternador, tô com problema na junta do cabeçote. Aparentemente tá misturando ali o fluido do radiador com o óleo do motor. Então, assim, o carro tá funcionando. Se eu pego o Astra, faço uma ligação direta, porque o alternador não tá funcionando, ele funciona, normal. Você percebe que ele dá uma falhada porque o combustível já tá velho, assim... É assim que o carro funciona mesmo, quando você não roda muito com ele. Então ele funciona bem, ok. Ele ainda tá com, acho que aqueles problemas de injeção eletrônica. E possivelmente os problemas de injeção eletrônica estão interligados, talvez, diretamente ou indiretamente, eu não sei. Com essa junta do cabeçote queimada, né? Tipo, tá zoando ali a queima de combustível por conta dessa mistura que não deveria estar acontecendo. Só queria bater um papo com vocês mesmo. Eu sei que o público que me assiste curte o que eu gravo. Curte o Peugeot 206. Curte o carro de maneira generalizada. Então eu queria pedir, assim, pra vocês... Deixem na ação de comentários. Eu não tô respondendo já há um bom tempo os comentários, mas eu sempre passo lendo. Eu só não tenho mesmo o pique que eu tinha antes. Por conta de todas essas coisas ruins que aconteceram comigo em questão de carro, né? Felizmente aí em questão de saúde, de família, tá tudo bem. Mas tem coisas que vão acontecendo na nossa vida que a gente vai desanimando, sabe? Então mesmo eu gostando muito do carro, hoje se desce, se alguém virasse e falasse assim... Não, eu te dou X aí pra eu levar o carro. Então, cara, leva. Porque eu tô muito mais, assim, pensando em outro projeto do que insistir em Peugeot. Minha própria esposa mesmo já falou que por ela já tinha vendido fazia tempo. E só tá com o carro aqui ainda porque eu realmente gosto do caramba. E porque eu não fui atrás de vender ele na real. Deixa na ação de comentários se você gostaria de ver alguma coisa. Eu já tava pensando assim em gravar conteúdo falando sobre mais a elétrica do carro. Que eu sei que é uma área que não é muito explorado de Peugeot 206. Tem muita pouca coisa falando sobre relé, que era um negócio que eu já queria gravar. Explicando mais como funcionam os módulos BSI, BSM, módulo central. Talvez como funcionam os chicotes. Quais chicotes são responsáveis por quais funções. Esses eram vídeos que eu já estava afim de gravar. Só que assim, eu não fui atrás de gravar justamente por esse meu desânimo, tá? Então, é isso que eu queria passar pra vocês, né? Eu vou ter esse papo com vocês, dizer qual que é a situação. Eu tava me lascando agora, mexendo no Astro. Eu disse no começo do vídeo, eu não desenrolei mais porque eu queria falar de Peugeot, né? O vídeo era pra ser sobre Peugeot e o título vai ser um negócio, sei lá, todo desanimado com o meu Peugeot. E, ó, só pra mostrar pra vocês. Minha mão tá toda zoada, tô com umas bolhas aqui porque, cara, pensa num negócio chato. É mexer na mangueira lá da bomba de combustível do carro, né? Ontem, não. Sexta-feira, eu tava mexendo porque deu problema no carro. E se liga só o que acabou acontecendo com o conector da bomba de combustível do Astra. Torrou, cara. Esse aqui é o positivo. Não sei porque cargas d'água torrou isso aqui. Uma sobrecarga de... X, cara. Não sei o que aconteceu. Bati um papo lá com o Gerson e tal. E aí eu tava meio que preocupado. Ia ter que gastar comprando refil, levar pra arrumar, não sei. Não tinha certeza se eu ia ter pique pra arrumar. Só que, felizmente, eu acabei parando pra pensar. Falei assim, cara, eu vou te soltar todos os fios aqui desse conector. Vou conectar direto lá. Vou fazer uma gambias. Pegando aquele mesmo conector fêmea que eu tentei fazer uma... É... um jogo ali, um trampo no alternador. E tinha dado certo. Eu lembro quando eu fiz. Fiz a mesma coisa ali na bomba de combustível do Astra. Funcionou e o carro tá aí, ó. Parado aí. Sexta-feira me deu azia. Eu fui levar as crianças na escola. O carro funcionou até lá e, de repente, parou. Acho que aí já tava meio que zoado, né? Aí, quando a gente foi pegar o carro de novo, não quis ligar, enfim... Foi muito ruim de conseguir chamar o guincho. Chamei o guincho. Veio, na verdade, socorro. E socorro, na verdade, vem de moto. Não deu pra trazer o carro pra casa. Cara, esses últimos tempos em questão de carro, pra mim, estão bizarros. Felizmente, eu consegui, né? Fazer aí, ó. Ranquei o que tava zoado. Fiz o que dava pra fazer ali. Dei uma de MacGyver. E o carro funcionou. Eu sempre tentei dar aquele jeitinho brasileiro de fazer funcionar. E, na grande maioria das vezes, sempre funcionou aí as minhas estratégias pra que as coisas funcionem no carro, né? Então, é isso que eu queria gravar pra vocês, cara. Não tem nada específico. Só queria demonstrar aí quais são os meus sentimentos nesse exato momento com o Peugeot, com o carro. E, mais uma vez, peço a compreensão de vocês. Peço pra que vocês deixem na nação de comentários o que vocês querem ver de conteúdo. Mais uma vez, eu sempre leio. Faço o possível pra ler. E eu tinha até planos, cara. Pra ser bem sincero com vocês, de criar um clube de inscritos. Pra trazer conteúdos mais enxutos, falando de Peugeot 206. Tipo, um vídeo que você assiste aí no canal de 10. Mas eu fazer o mais enxugado possível e entregar com 3, 4 minutos só pra quem for do clube do canal. Era um negócio que eu já tava pensando, sabe? Você paga um pouquinho por mês ali e assiste esses vídeos premium, vamos dizer, do canal, né? Sei lá. Tá só no papel por enquanto. Só pra finalizar o conteúdo, gostei de agradecer muito você por ter assistido aqui. Deixa seu like, deixa seu comentário, participe da maneira que você puder. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Tem muito conteúdo pra você assistir. Não pretendo parar de gravar conteúdo, tá? É tipo, é só uma fase, uma má fase. Eu espero que essa má fase passe. E vamos tocar no barco, cara. Muito obrigado a você por ter assistido até aqui. Não é muita gente que assiste. E você que assiste até aqui, cara, você é zica demais. Muito obrigado a vocês que fazem o canal aí pra frente. E é isso, cara. Pra fechar o conteúdo com chave de ouro, me siga lá no Instagram. Perfil RoubaCanalFrancamente. Adesivos oficiais do Canal Francamente e do Clube 106. Você pode acessar o meu site, canalfrancamente.com.br Ou me pedir lá na DM do Instagram mesmo. A gente desenrola pra você conseguir esses adesivos. E quem tiver afim mesmo, eu faço uma mega promoção. Aí você paga um, leva cinco. O que é um negócio embaçado mesmo é o frete, né? Tipo, acaba ficando dez contas de frete. E o adesivo custa dez. Então você vai comprar vintão num adesivo, cara. Embaçado. Então se você comprar hoje, ou sei lá, a partir desse vídeo, você quiser comprar. Se você comprar um, eu te mando vários. Fechou? Cara, se você quiser ajudar o canal de maneira financeira, você pode fazer qualquer doação em dinheiro também lá no meu Pix. Que é pix.com.br Quando seu bolso puder, seu coração acha que eu mereço. Cara, um centavo. Eu já vou ficar muito feliz de ver poupando lá o nome das pessoas que estão ajudando, cara. Mesmo que com um centavinho, sabe? Deixa lá que nós deixa rendendo no mercado pago. Mas eu já fiz pra isso. E aí E aí Tchau, tchau.